Pegaram a missão que eu marquei, quer dizer que tem gente aqui. Indo em frente. Alguém precisa disso? Cancela isso. É, em volta da gente aqui não tem muita coisa pra fazer não de missão, pra ganhar dinheiro. Ah, vambora, velho. Pode subir o mapa ali. Subiu, desci. Espera a ser fechar, vamos ver pra onde que a gente vai. Evante inimigo acima. Porra, achei uma oda, hein. Olha o cara de paraquedas ali, ó. Onde? Telhado TV Station. Acabou de cair. Só sozinha. Ah, tá tendo tiro até aqui, ó. O cara emissou uma missão aqui dentro, pô. Bora, bora. Deve ser ali, ó. Ah, não. Onde que é? Do lado de fora. O cara está se aproximando. Vão para a zona segura. Porra, velho. Onde que é essa desgraça? O cara está saindo por aqui, ó. O cara está saindo por aqui, ó. Aqui, ó. Gruda ele. Cuidado com a montanha, velho. Ele está subindo a montanha. Tá? Está aqui, na minha frente aqui, velho. E eu não consigo subir. Corre, passou aqui e foi embora. Acho que ele fez a missão e vazou, né? Cabe esse cara, velho. Ah, velho. Esquece. O cara acabou de subir aqui, mano. Evaporou, velho. Dá licença. Olha lá na caixa de arma tinha gente, velho. Ah, lá tem certeza. Na hora que a gente estava aí na tarefa desse cara, eu marquei lá. Um ponto, trocando tiro lá. Vocês querem ir lá tentar pegar a caixa ou não? Vocês que sabem. Vamos lá. O ideal era olhar em volta antes de pegar. Sim, sim, a gente faz isso. Só tem um carro saindo de lá agora. Treita rolando lá. O cara é de paraquedas ali, ó. Olha ali, ó. Não, estou tomando tiro de lá, não sei de onde. Não, pode sair fora. Pode sair fora. Tem um cara atirando um sniper ali lá de baixo. Já vira o nós. Vamos, sei lá, juntar dinheiro. Nossa. Não dá ainda, né? Mas... Está muito aberto lá, não vale a pena não. Deu três esquadrões tentando lá. Embaixo. Mano, eu... Recomendaria atravessar lá para o outro lado. Mas o safe vai fechar para cá. Olha, tem um preto lá em cima daquele prédio vermelho, ó. Olha, tem um cara lá, ó. Tem uma só para ele ficar esperto. Mano, nem adianta ir naquela caixa, velho. Vamos, vamos, vamos circular aí, vamos circular. Marca um ponto aí para encher. Marca um ponto aí para encher. Para vocês. Cara, vamos... Vamos subir para cá, ó. Alguém aí precisa disso? Ah, na bandeira? É. Lá tem uma loja do lado, lá já aproveitei para comprar alguma coisa. Precisaria muito do meu loadout. Foda ficar sem arma ou bônus. Yeah. Eu... Ai, quase pediu para eu morrer. Achei um fuzil de sniper. Achei um fuzil de sniper. Vai para a próxima área. Segura o perímetro. O que vai mais ser? Onde? É. Mas é cinza. Tá bom. Eita, caralho. Tá chegando. Marcando nova zona segura. A gente está sendo rastreado mesmo. Foda-se. Vamos fazer essa porra. Caralho. O bagulho não é aqui não, velho. O que é? A missão? Meu Deus. Estou pensando que é aqui já. Vou subir lá na missão, velho. O Jeff. A gente ainda vai subir. Tá vindo? Estou. A gente está na Disney. Agora que eu vi que ele está longe. Estou indo para cima. Estou subindo por aqui não. Já estou subindo. Cara, esse spread aqui é uma merda também, velho. Está chegando. Está chegando. Tudo bem, estamos na área. Se preparem para lutar. Eu preciso não me apresentar. Tema Tromp, a postos! Tema Tromp, a postos! Inteligência segurada. Bom trabalho. Se precisar... Espera aí... Fiquez... Se precisarem de algo... Acredito com esse vendedor. Aleman preparada. Tá aí, time, vamos fazer o que aí? É você ou é o Jefferson? Deixa o Jefferson jogar esse drone aí pra gente ir na loja Quem que tá andando aí, você ou o Luiz? É o Jefferson Eu, 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 eu. Não, falando que aTemka andando Eu, eu, tô no telhado aqui Tá, vamo lá na... Tá, tranquilo Tranquilo, nada Pegou ninguém Vou jogar um dinheiro aqui Galera pra dois mil aí Caralho Vou comprar na se... Cadê a loja? Tá ali do lado. Aqui, ó. Ó, tem uma Oden Vale ali. Mas você vai pegar o seu logout, né? É. Vai, manda o dinheiro aí. Cinco mil reais. Visualizando um pacote de ajuda. Agora! Agora ele passa a safe, né? A próxima. É. Podia cair um logout aqui perto pra nós pegar a porra da outra arma, né? Tem bala de bazooka sobrando aí ouve isso? Tem. Arma de sniper, não uso também. Tô de sniper não, pode pegar. Tá, bora pra safe. Bora. A gente já devia ter ido, na verdade. Vamos. Tá aqui do lado. Tentar se posicionar mais pro meio. Opa! Porra! Foi isso. Alguém encheu o C4 aqui. Tô uma mina. C4 não é... Claymore. Só não, também foi no top agora. Comprovante alguma coisa lá embaixo. Só um ataque. Não. Pronto. Pronto. Vamos na área. Se preparem pra lutar. Se você pode fechar na TV, isso deixa eu ficar muito bravo, velho. Os caras pararam bem aqui. E aí? Estamos escutando só mais não. Ah, tem um carro vindo pra cá. Não, na verdade foi embora. Parou ali do lado. Parou aqui, ó. Aqui não. Por aqui, roubendo. Vai estar de bazuca, velho. Se o cara vier, ele vai tomar. Não vai tomar. Não vai tomar nenhuma caixa de arma perto de não, né, velho. Porra, só porque nós não foi pegar aquela, com maldade. Pô, já matei três. Oxi. Ah, você foi pro Gulag. Gulag contra também, pô. É, uma kill deles é do Gulag. Descubra. Não é próxima. Amigo, adivinha. Pra onde todo mundo vai correr agora? Tá, que opário. Ninguém tem o sistema tronf aí, não? Tenho. Onde que eu jogo? Aqui mesmo. Aqui? Ô, Jeff, não taca aí não, Jeff. Aqui, ó. Taca aqui, ó. Aonde? Aqui? É, tenta tacar mais em cima, assim. É, pra eles não verem. Vou botar aqui, ó. Taca a parede aqui. Isso aí mesmo. Que eles for tacar cananada aqui em cima. Só não. Faltou de bazuca também, se desviando, moleque. Sobe. Ô, Jeff, se você ativando ou eu ativando, vai explodir as duas lá, viu? Ah, entendi. Ó, tem uns caras ali, ó. Eita, porra. Fica olhando aí que eu olho desse lado aqui. Mano, se vocês não ficar muito com a cara na janela, não. Ficar agachado. Rubens, na hora que brotar a cara aí, você fala. Você já quebrou a janela aí, já, né? Já tava quebrado, já. Ah, se não, Jeff, se não, você já ia quebrar já, com esse cano grande na panela. Tem uns caralhão de uma aqui, mano. Os caras tá tudo ali. É, essa é a única casa safes que eu tenho aqui. Boa, moleque. Foi mal. Nossa. É, os caras tá tudo aqui, ó. Seguindo. Vou ficar aqui, vai. Eu ia fazer isso. Vocês não tem visão daqui, não, né? Não, não é, não. Não tem nada, fi. Não, é onde os caras parou ali. Eles devem estar correndo agora da safe. Ó, tem cara atretando aqui, ó. Sim, sim, tem cara ali, ó. Ó, tô vendo aqui, ó. Ó, tá, porra. Tão no safe de novo, véi. Ó, tá vendo aqui essa janela aqui, ó. Ela é safe. Ó, tem um cara ali. Ó, três maluca ali, ó. Alvo marcado. Fica laser quando eu miro assim, Roger? Quando eu miro? É. Por quê? Você tá com laser? Tô. Alvo marcado. Depende qual você pegou. Depende qual você pegou. Tá aparecendo ou não, laser? Só me fala, porra. Não, não tá aparecendo. Ah, brigado. Ó, os caras ganhou ali, ó. Alvo marcado. Tinha cara aqui também, viu? Vira aqui, vou vendo. Gente, aqui, ó, onde eu tô, nesse quarto aqui, é o canto da safe que vai ficar mais safe dessa safe. Tá. Tá. Não tá agachado se vocês forem sair da posição. E peguem sua sequência na hora que vocês forem sair. Na verdade, eu vou pegar a minha agora, véi. Só restam dez. Só tem dez, véi. Vant inimigo acima. Vant inimigo acima. Tem vant, Jefferson, não, né? Jefferson. E aí, ó o cara aqui. Peguei um alvo. Deixa ele aí, deixa ele aí. Tem cara aqui embaixo. Entrar, entrar. Vem pra cá, vê esse quarto que eu tô, vê por que esse quarto que eu tô. Caralho, tudo no foda aqui. Opa, o que que foi isso? Febrou o vidro aqui, relaxa. Mano, se não fosse o cara foi muito doido pra mim treta nessa... Ó, esse cara tá tudo ali, véi. Pula, véi, pula, pula. Mandei um ataque ali. Boa. Caralho, sai, porra. Por aqui não queria sair, não queria pular já, né? Bem aqui na minha frente. Mano, é nós e mais três. Na frente aqui, Jefferson. Nessa reta não dá árvore. Tem um cara. Aqui, ó, aqui, ó. Tá pegando aqui. Agora mais pra cá. Certo, avançando. Ah, já perco. Eu não tô vendo o cara. Tô pegando no heartbeat. São dois. Fala que eu vou dar uma bazucada. Deve tá aí embaixo, aí embaixo. Aqui, ó. No morrinho aqui. Derrubei. Aí. Eliminado. Só mais um. Vem, 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 vem. Só mais um. Acho que tá aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Vem, vem. Eu passei do lado do cara e o cara não me viu, velho. Errou o dinheiro pelas costas dele, era pra me ter finalizado com o cachorro. Essa é bonita se você fizesse isso. O rubão foi boa. É, falou que tem dois aqui embaixo e eu só mirei com a bazooka e soltei. Foi os dois, pessoal. Cara, mas você vê, né? Os caras intocados ali no morro ali, velho. Se eles tivessem de gosto, eles tinham uma chance de não morrer ali. Tinha, porque eu achei que os caras estavam lá do outro lado. Mano, é pra eu ter finalizado com o cachorro. É, você tinha que ter feito isso.